A gente preza muito pela naturalidade de resultado, a gente gosta de que a paciente se reconheça, então a gente quer melhorar, mudar, mas que ela sinta bem. Deixa eu molhar a palavra aqui. Nossa, eu também. Uou, 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 estamos aqui com a Amanda Moreira, uma profissional incrível, uma pessoa incrível. Eu vou falar um pouco da nossa trajetória, como que eu conheci ela, como que ela veio até mim, né, como nós nos conhecemos. A Amanda é... E aí? Eu conheci a Amanda através de uma indicação, foi isso, Amanda? Isso, foi o Matheus, o Matheus Rezende, que é maquiador, meu paciente, e aí eu falei, Matheus, preciso fazer umas fotos para o meu marketing do Instagram, preciso de uma coisa bem diferenciada, quero um fotógrafo top. O primeiro nome que ele me mandou foi o seu. E já de cara, já te mandei mensagem e a gente já foi se conectando, né? Matheus, nós temos bastante contato, trabalhando bastante, e por isso que ele chegou, fez essa indicação. E nós tivemos... Na verdade, ele já sabia, né, mas eu mandei e falei, vamos ver. Aí já de primeira você falou, com certeza, faça, e foi começando, né? Essa nossa parceria aí. A Amanda tímida, nossa, meu Deus do céu. Dei trabalho, gente. Ele achou que ia ser fácil. Mas foi, foi, nós tivemos, nós batemos um papo, nós conversamos no WhatsApp, eu liguei para a Amanda, nós conversamos. No dia da sessão de fotos, né, a gente ficou antes ali conversando. Isso. Eu procurei entender certinho o que a Amanda queria, nós criamos um... Um Pinterest com várias referências. Com as referências, mais ou menos, o que eu buscava. Então, a gente já foi conversando, ele também foi me sugerindo várias ideias, né? Então, a gente já foi criando esse vínculo, mas na hora que ele liga a câmera e fala, vai... Aí você congela. Esse cuidado com o seu estilo, com o que você gosta... Com a imagem que a gente quer passar também, né? Então, a gente fez algumas produções para passar uma imagem de... Oh, meu Deus. Aí eu já até... Uma coisa mais profissional, de atualidade. E aí, dependendo do look, a gente foi triando o fundo, o jeito da foto, né? Então... E o propósito dessas fotos tem tudo a ver com a sua imagem e com a sua profissão. Sim. Sim. É, tinha que se enquadrar. Então, esse era o objetivo, né? Então, era uma foto para eu usar no meu marketing do Instagram, mas também ligado à minha profissão. Sempre as outras fotos que eu tinha feito foram no consultório. Então, mais ou menos, você está um pouco mais no seu ambiente. É difícil, mas no estúdio muda, né? Exige mais, né? Eu sei que na hora de fotografar pessoas reais, né? É diferente, eu tive todo esse cuidado. E, então, você deixa a gente muito à vontade. Então, quando a gente começou, eu falei, nossa, é mais difícil ser modelo, tá? Que fazer na foto, do que fazer o que eu faço no meu dia a dia, em ser médica. Mas você vai criando esse ambiente, deixa a gente descontraída. Você vai dando as dicas de... Coloca a mão mais para cá, às vezes, uma mudancinha que faz com um pé que seja, chega na foto, né? Então, eu achei sensacional. Eu vim com uma ideia de uma tarefa que eu achei que era quase impossível. E na hora que ele olhou, falou, ai, não sei se a gente vai conseguir. Então, eu queria borrifar a água termal no meu rosto. E eu queria que pegasse as gotículas caindo. Foi a foto mais incrível. E você falou, ai, eu acho que a gente não vai conseguir. Mas você mudou todo, a gente foi para uma outra região, pegou uma luz natural, de um jeito, assim, que ficou a foto mais incrível. Eu estou muito feliz, sério mesmo, por poder ter te proporcionado isso. Ai, eu também. Sério. Só gratidão, de verdade. Eu estou acompanhando, é bacana, assim, eu fotografo, aí eu acompanho no Instagram, fico de olho em tudo, para ver como está saindo as imagens e tal, as fotos, está bem legal. E tem muita imagem, né? Nossa, tem muitas. E até difícil de escolher qual a gente vai colocar, porque todas eu gostei. Todas. Sempre tem algumas outras que a gente prefere, mas é difícil. Todas ficaram muito incríveis. E me fala uma coisa. Dá uma pausa. Amanda, me fala sobre essa sua profissão, sobre o tempo que você tem na sua profissão, porque eu sei, né, que eu consegui enxergar em você o amor que você tem pela profissão, que é igual o amor que eu tenho pela minha. Com certeza. É visível, né? Quando a gente faz o que a gente ama, você não lida como trabalho, né? Então, é uma coisa que a gente gosta. Então, você quer estar ali, você percebe que a pessoa tem prazer de estar aqui. Até no dia das nossas fotos, eu falei, nossa, a gente extrapolou o tempo que a gente tinha imaginado. E você estava todo vapor. Tipo, não, não tem problema. A gente vai ficar até a hora que... E era um sábado. E era um sábado. Até a hora que der, a hora que a gente vê que chegou naquelas fotos. Então, assim, é muito legal a gente trabalhar com gente que você vê que ama a profissão, que faz aquilo tão... Lógico, é o nosso trabalho, mas por prazer. Então, eu sempre, desde que eu entrei na medicina, eu sabia que eu queria área da dermatologia e mais voltada pra estética. Então, eu me formei na faculdade em 2013. Em 2014, eu comecei a especialização em dermatologia. E em 2016, eu já comecei a trabalhar. Em 2017, que eu finalizei a especialização. Mas, em 2016, eu já fui começando, né? Tanto com o Instagram, né? Então, a gente hoje em dia fala muito disso. Então, eu já comecei a utilizar o Instagram como uma ferramenta. E em 2017, eu ainda trabalhava... Trabalhei muito no SUS. Fazia plantão. Trabalhei na UPA. Que bacana. É, e aí, aos poucos, eu fui vendo que o consultório foi crescendo. Até o ponto de eu falar, não, agora tá na hora de eu me dedicar 100%. Dá pra eu ficar só aqui. E, graças a Deus, isso aconteceu rápido. Em final de 2017, meios de 2017, eu já consegui abandonar a minha vida de plantão, de médica de emergência. E fiquei só com a dermatologia. Quando você entrou em contato comigo, Amanda Moreira, eu liguei você ao seu pai. Meu pai é cirurgião plástico, né? Então, acho que, lógico, com certeza ele foi uma referência. Porque ele trabalha diariamente, desde criança eu vejo ele lidando com beleza, com autoestima. Então, isso foi também um incentivo. Eu digo incentivo não direto. Porque ele sempre deixou a gente muito livre pra decidir qual é a nossa profissão que a gente queria. Nunca forçou ser médica. E ainda, às vezes, as pessoas perguntam, por que você não quis ser cirurgia plástica? Eu nunca gostei muito da área da cirurgia. Mas, sim, dessa parte da beleza. Então, ajudar as mulheres a melhorar a autoestima, né? Encontrar a sua melhor versão. Porque eu sempre fui muito vaidosa. Então, acho que por isso também eu me encontrei nessa área, né? Também por influência dele, mas acho que eu já tinha alguma coisinha que já me levava. E ele é super referência. Eu sou super fã do trabalho dele. E ele me ajudou muito. Acho que a gente aprende muita coisa em curso, em especialização. Mas, muito do que eu sei hoje em dia, não só na área médica, mas em relacionamento com o paciente. Nessa experiência que a gente proporciona pro paciente. Tratar sempre bem. Isso veio muito o espelho dele. Eu sou fã também dele. E eu ganhei muita experiência também, como eu disse, nesse atendimento humanizado na parte do SUS. Que as pessoas chegam pra gente com aquela carência do médico, procurando um acolhimento. Isso também acho que é uma área totalmente ao contrário. Mas me trouxe muita bagagem em lidar com as pessoas, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Às vezes as pessoas têm perdido um pouco o contato dessa relação médico-paciente. E isso pra gente é fundamental, além de tudo, né? Claro. Um exemplo, a fotografia. Eu na fotografia, tendo esse contato, esse relacionamento com você. Você entendeu desde as nossas primeiras conversas o que eu queria, essa mensagem que eu queria passar, trabalhar a minha imagem pra estar mais próximo ao contato com o paciente. E você entendeu perfeitamente, né? Que maravilha! Por que a própria posição de fotos? Ai, eu já quero logo! Eu tô economizando as minhas fotos, mas por mim eu já quero marcar, tipo assim, é, pensa que vem! É legal a gente falar, é, porque na verdade eu entrei no consultório do meu pai, então eu atendo lá junto com ele. Mas desde, há dois anos pra cá, a gente teve um crescimento. A gente tem a parte de estética, tecnologia, coisas que a gente não tinha. E o meu pai, então, por já estar no tempo, no mercado há um tempo, ele ainda tinha um pouco de receio em questão de tecnologia, investimento, se a gente ia conseguir ter esse retorno. E a gente, e tem agregado muito no nosso trabalho, as pacientes gostam, então quer estar atualizado em tudo que a gente vê hoje na internet, revista, o que as celebridades estão fazendo, qual é o melhor. Hoje em dia, os pacientes não precisam ir pra São Paulo, Curitiba, buscar um aparelho. Tem na clínica, aqui em Maringá, então a gente quis trazer essa inovação. Então, acho que depois que eu entrei na clínica, a gente tem crescido também por esse lado. Trazer pros nossos pacientes estar sempre atualizado em tudo isso. E nesse lado também, como eu disse, humanizado, a gente preza muito pela naturalidade de resultado. A gente gosta de que a paciente se reconheça, então a gente quer melhorar, mudar, mas que ela sinta bem. Às vezes, hoje em dia, as pessoas ainda têm aquele receio, mas eu vou fazer isso, eu não vou ficar diferente, não vai ficar exagerado. E a gente trabalha muito todo o perfil de paciente, inclusive manter a naturalidade, respeitar os traços, a individualidade de cada um. Então, a gente tem feito um trabalho, assim, que eu tô muito feliz com o que a gente tem conseguido, mas a gente ainda tem muitos sonhos aí pela frente, em expansão da clínica e tudo. Então, ó, pra vocês que querem... Fala de novo, começa do zero, vai. Ah, que pena que tá acabando. Mas eu vou deixar uma dica aqui pra vocês que querem conhecer mais essa pessoa incrível, a Amanda. Já se tornei fã da Amanda, segue ela aqui no Instagram. Isso aí, gente, me segue aí, várias diquinhas, procedimentos. Isso que eu ia falar, muito bacana. Quando eu for lá, você já esteve aqui, né? Duas, três vezes aqui, eu nada lá ainda, mas logo estarei lá. E eu vou fazer stories, a gente vai fazer alguma coisa legal. E aproveitando, segue, compartilha, comenta esse vídeo, que foi feito com muito amor pra vocês. É muito amor e carinho. Verdade, adorei estar aqui com você. Também. Obrigada pelo convite. Amor, muito obrigado, valeu. Obrigada. Sucesso para você. E pra nós, né? Obrigado. Compartilha aí, gente. E até a próxima sessão de fotos. Isso aí. Pronto. Agora ficou bom? Como isso? Pode apertar aí. Nossa, trava. Trava. Viu? Você acha que é fácil, viu? Só eu que fico nervosa. Você quer que eu te... E aproveite. Não, 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 se for, eu acho que é uma coisa legal. Estamos... Estamos... Vamos lá. Estamos no final... Nos final... Caramba! Podia estar gravando stories disso, né? Quando... Não, 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 não